Música Fala lindão, quando não tiver muito espaço mano, não força muita passagem não, volta o jogo ali na minha frente, tem hora que é um motoboy despreparado, o motoboy se assusta e ele acaba causando acidente, entendeu? E aí nesse acidente tu acaba se envolvendo também com o risco de morrer, seis horas da tarde morrer de poder, tudo pra casa, bota a mão tu na cabeça, meu rei, porra! Caramba! Tchau!